Mais uma vez, mais uma vez no peixe, o Sinésio, o Sinestésico trouxe os meninos. É, ele trouxe os seus meninos. Sinésio e seus meninos. Estamos sofrendo um ataque aqui. Estamos sofrendo um ataque. Esse velho está soltando bomba, não veja bombinha. Estamos sofrendo um ataque aqui, Duda. Sinésio e seus miniquetes. Isso é uma naria, meu amigo. Sinésio e seus sinesetes. Cachoeira do peixe. Aqui, cachoeira do peixe. Rony, é lave. É, estou ligado. A cachoeira é lave, só... Cuidado, hein, que aqui é tudo podre. Eu duvido que tem um que vem correndo e tem um pulque lá em cima da pedra. Eu queria ver o anáia passar de bike aqui, ó. Queria ver o anáia passar de bike aqui. Então, se não fosse os motocicletas, o que acontece é que o penal vai bater nessa valeta. Não foi o Rony que entrou lá no... Não, não gosta dele. O saltão, não foi, sei lá. Foi, olha lá. Aqui é o saltinho. Olha o saltinho. É louco. Pingalinha. 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 Venha logo. Venha, venha, velho, venha. Por aqui, ó. Tem moleque que voltou pra pegar outra bermuda Olha os motoqueiros chegaram Eles passam aqui Passam aqui no meio Só xinguei porque eu não tô de moto Senão eu ia falar também Põe uns pregos Olha lá, ele vai entrar aqui Capaz de entrar por cima